A nossa luta é simplesmente dar continuidade à luta dos nossos ancestrais, honrar a bandeira dos nossos ancestrais por melhoria para os árbitros descendentes do nosso Brasil. Na nossa religião não pode ter desigualdade. Para Deus e para o nosso profeta, todo mundo é igual. Só ele questiona a fé que está dentro ou as ações boas que faz. Então a gente luta para não ter essas desigualdades, para mostrar que o islam não é violência, como falam, para transmitir a mensagem do profeta. A igualdade é por nos dar o direito de brigar por que nós não sejamos diferentes dos outros, somos todos iguais. E a diversidade é por que nós temos respeito, respeitar o direito de ir e viver de qualquer cidadão. Então a nossa luta pela liberdade religiosa passa pela transmissão do conhecimento da verdadeira história desse país. E assim a gente vai acabar com a intolerância religiosa, com a discriminação racial e étnica, que é uma chaga para um país tão bonito como esse. Por nós sermos povos originários do Brasil, donos desta terra, a gente está lutando por essa diversidade, igualdade e os direitos, porque muitos direitos nós somos todos violados, todos os dias. Nossa maior luta hoje é a demarcação das nossas terras, a demarcação já. Nós temos uma luta de muito tempo afim do preconceito igual aos parentes negros, quilombolas no dia a dia. Mas a gente tem essa diversidade cultural e histórica, por isso que a gente está aqui hoje, nessa conferência, lutando por essa diversidade, por essa igualdade. Legenda por Sônia Ruberti